Olá, sejam todos bem-vindos na Santa Igreja Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde ou até boa noite para você. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer especialmente a você, meu amigo, minha querida irmã, meu querido amigo, meu querido irmão, família brasileira que sempre está nos acompanhando aqui no canal Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Este programa é um programa especial para os nossos dias, os nossos momentos, o futuro. O que acontecerá daqui para frente, como que vamos viver, o que vai acontecer conosco, conforme a Palavra de Deus nos alerta e nos diz que muitas coisas já aconteceram, sim. Nós vamos falar disso, mas também muitas coisas irão acontecer, coisas boas, coisas ruins, não sei. A Palavra de Deus aqui nos diz, né? Então eu quero convidar a você, especialmente a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem a Bíblia na sua casa, não tem a Bíblia, você não lê a Bíblia, porque você passa a partir de hoje, mude suas diretrizes, seu jeito de ser, a sua vida, faça uma reflexão na sua vida passada aí, porque os tempos, meu amado irmão, minha amada irmã, são difíceis, tempos difíceis, e você tenha a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus, nós temos que ter ela em casa, mas não como moleto, que fica, conforme dizem, que fica na estante, na cabeceira da cama, não, mas que ela esteja totalmente dentro do seu coração, assim como o servo de Deus, o rei Davi, no qual tornou-se rei, porque Deus o coroou, Deus quis que Davi fosse o rei de Israel, e Davi foi, logo após Saúl, foi Davi o rei de Israel, porque o povo pedia, o povo pedia um rei, então, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa base é a Palavra de Deus, nós temos que estar instruído na Palavra de Deus, para sabermos das coisas, para entendermos o tudo, esse motivo de tudo o que está acontecendo, nós, eu queria apresentar para você, o livro do Apocalipse, que muitas pessoas tem medo até de ler, né, mas o livro do Apocalipse é a revelação de Deus, Deus nos revela tudo o que nós passaremos, tudo o que vai acontecer, muitas coisas em mistérios, muitas coisas em, como se fossem parábolas, símbolos, o Senhor nos dá a revelação, porque se fosse falado abertamente, era perigoso, até queimarem e não existir nem mais a Bíblia, mas Deus aos seus, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava no, assim no mundo, né, quando Ele estava em Israel, Jerusalém, Belém, Nazaré, quando Ele andava por aquelas bandas lá, pregando o reino de Deus, falando do reino do nosso grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele falava, mas Ele falava com os seus discípulos abertamente, Ele falava, para vocês eu falo claramente, abertamente, vou falar a palavra para vocês, a revelação do mistério, a revelação da palavra, eu falo com vocês, que são meus discípulos, assim o Senhor Jesus Cristo fazia, mas para o povo, a multidão, eu vou falar em parábolas, em parábolas, a não ser aqueles que aceitavam a seguir o Senhor Jesus Cristo, ouvir as suas palavras, com tantos milagres que Ele fazia, tantas coisas, ainda faz ainda na nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está sentado à direita do trono de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele está junto com Deus, e Ele enviou o seu Espírito Santo para nos dar o entendimento, para nos fortalecer, para que nós possamos entender a sua palavra, para você entender os mistérios de Deus, a palavra de Deus, você tem que buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, para que o Espírito Santo, Ele enche o seu ser, enche a sua vida, com todo poder e autoridade, porque o Espírito Santo, Ele nos revela a palavra de Deus, como eu falei, no livro do Apocalipse, muitas pessoas fazem muitas interpretações, existem teólogos, filósofos, pastores, estudiosos da palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, que às vezes não chegam ao consenso do que realmente é aquilo, no que realmente aquele símbolo, aquela palavra está falando, então às vezes confunde até o povo que vai ler a palavra de Deus, vai ler o livro do Apocalipse, vou dar um exemplo para você, no exemplo dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que foram os selos, foram abertos pelo Senhor Jesus Cristo, os selos foram abertos e cada selo tem um significado, tem o significado de um acontecimento na terra, desde os tempos em que Jesus Cristo veio ao mundo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, quando Ele chegou na glória, então acontece por aí, já começamos por aí e o que vai acontecer? Esses selos começaram a ser abertos, os quatro primeiros selos tem o cavaleiro branco, o cavaleiro amarelo, o cavaleiro preto e o cavaleiro vermelho, mas muitos estudiosos, muitas pessoas que leem a Bíblia, que são pessoas que realmente têm um fundamento, gostam de ler a Bíblia, gostam de entender os mistérios de Deus, gostam de entender a palavra, mas o consenso fica aí, não fica revelado qual é o mais que eles frisam, o cavaleiro branco, quem é o cavaleiro branco? Uns dizem que é Jesus Cristo, que deu toda a autoridade para abrir os selos, para que cumprisse as coisas, eu não vou falar quem é, eu não sei, e também outros dizem que já é o anticristo, mexendo suas mãozinhas, suas patas, porque Ele não tem mão, tem pata, e mexendo os pauzinhos e dizem que Ele pode ser também o anticristo, devido a todos os acontecimentos e todas as coisas que se passaram na terra já, e que ainda vão acontecer, no livro de Mateus 24, nos diz, o livro de Lucas também nos diz, se eu não me engano é Lucas 17, a partir do versículo 20 para frente você vai entender, mas eu vou voltar aqui e vou ver para vocês, então meu amado irmão, minha amada irmã, o que acontece é justamente isto, o livro de Mateus 24, que nos diz de tudo o que vai acontecer, também temos no livro antigo, no livro de Daniel, Daniel 9 já nos diz também, o livro de Daniel praticamente é o livro dos acontecimentos futuros também, e também agora o livro de Mateus, o livro de Lucas e também agora o livro do Apocalipse, muitas pessoas às vezes pegam a palavra de Deus e começam, eu sei que a palavra de Deus é vida, ela é viva, ela se renova a cada dia, aí fica pegando, foi Moisés que foi colocado no rio, Moisés foi, não gente, vamos mudar o estilo de pregação, precisamos de pregação mais impactante, meus amados pastores, meus amados pregadores, precisamos de pregações impactantes, que impactem a vida, as pessoas impactadas a crer na palavra de Deus, e eu busquei o evangelho, é errado você pregar sobre Moisés, sobre Davi, sobre Elias, sobre José, não, claro que não, é bênçãos para a nossa vida, mas o momento que nós estamos precisando, o momento agora, o povo precisa ouvir, é a verdade, o povo precisa ouvir que pecado é pecado, as coisas estão ficando difíceis, gente, não podemos passar mais melzinho com açúcar na boca do povo, não, agora tem que falar a verdade, falar do evangelho de Cristo, de tudo que está acontecendo, o que Deus pede para a gente fazer, nós estamos no fim dos tempos, e como eu falei para você, nós estamos indo já para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é o livro da revelação, do desdobramento, você vai entender muitas coisas, em mistério, Deus não vai falar diretamente com você, a não ser que você dobre os seus joelhos, e peça a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, ilumine o seu coração, ilumine as palavras daquele livro do Apocalipse, e fale com você, dentro do seu coração, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, se você for sincero com Deus, se você dobrar os seus joelhos, perante a presença do nosso Deus poderoso, com certeza Deus, ele jamais vai deixar de iluminar o seu coração, jamais ele vai deixar de enviar o Espírito Santo, para que te ajude, para que te fortaleça, para que você tenha todo o entendimento da palavra do livro do Apocalipse, como eu disse, muitas pessoas às vezes misturam, não sabem quem é quem, às vezes falam de símbolos errados, muitas religiões vão para o outro lado, eu não vou falar do livro do Apocalipse para vocês, porque eu não estudei, eu não estudei o livro do Apocalipse, mas simplesmente eu posso pedir a Deus, para que possa, o Espírito Santo de Deus possa habitar na minha vida, para que eu possa falar alguma coisa para vocês, mas isso aí gente, existem as coisas diferentes, existe cada um no seu canto, é assim que Deus trabalha, nós somos membros do corpo de Cristo, cada um no seu canto, não queira, se você é pé, não vai querer ser mão, não, eu sou assim, eu não quero, entendeu, eu fico no meu lugar onde o Senhor me colocou, o que Deus fez comigo? Eu simplesmente cantava no mundão, agora canto para a glória de Deus, canto para o Senhor, às vezes não tem muito espaço, não mais porque as igrejas estão fechadas, mas a gente está parado, mas o que acontece? Mas o Senhor nos inspira também, a buscarmos, quando você está na igreja, o pastor fala, quem já foi batizado aqui no Espírito Santo? Muitas pessoas levantam a mão, foi batizado, outros não, o que acontece? O pastor fala, você quer realmente ser batizado, com o Espírito Santo de Deus? Quer? Vem aqui que vamos orar por você, vamos orar por você, e você vai ser batizado, pelo Espírito Santo de Deus, você vai receber o batismo no Espírito Santo, certo? Maravilha, Glória a Deus, então é assim que Deus trabalha, você tem que querer, foi justamente isso, que a gente tem que fazer, que nós mais precisamos, nós precisamos ficar, tudo bem que o louvor é 50%, o louvor ungido por Deus mesmo, quando Davi, quando tocava a sua harpa, o espírito imundo saía de Saúl, é importantíssimo o louvor, o louvor tem que ter, principalmente os louvores da harpa cristã, os louvores que brotam do seu coração, às vezes louvores realmente ungidos por Deus, para que você, eu sou cantor, eu falo também, eu tenho música, essas tecladinhas que estão de fundo, é tudo do playback dos meus hinos, que eu uso, eu não posso usar outras músicas, não se não bloqueiam o meu canal, mas, às vezes a gente quer usar material, de outras pessoas ungidas, outras pessoas, homens de Deus, fotos, vídeos, às vezes a gente quer usar, para fazer o nosso trabalho, igual esse livro do Apocalipse, isso aí tem muitas coisas, mas eu não posso usar, porque senão eles bloqueiam, da direita autoral, essas coisas todas, então você entende, é por isso que a gente trabalha, com poucos materiais que a gente tem, mas como eu estava falando, o livro do Apocalipse, ele é um livro misterioso, é um livro misterioso, mas não difícil de entender, só que você não pode entender as coisas, do jeito que você quer, não, tem que ser com Deus, Deus tem que inspirar para você, e falar, é assim, assim, você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que acreditar, naquilo que Deus te dá, é um livro complicado, é sim, mas jamais, é um livro que nós precisamos estar, com ele dentro do nosso coração, entender as simbologias, os mistérios de Deus, tudo que aconteceu, é um livro que foi dado, Deus, ele deu para Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, inspirou, João, na ilha de Patmos, uma ilha, 40 quilômetros de Éfese, da cidade, muitos falam, os Efésios, né, da Efésio, Éfese, a cidade, o qual, o tribuloso, prendeu ele, prendeu João, com mais de 90 anos, imagina gente, 90, 92, 94 anos, mas aproximadamente, a idade do João, o discípulo amado do Senhor, e foi justamente, isso que aconteceu, ele trouxe na igreja de Patmos, o Senhor Jesus Cristo, essa revelação para ele, e ele, ele escreveu, com essa idade toda, ele escrevendo, eu não sei se te inscreva, junto com ele, mas, ele escreveu, essas palavras, do livro do Apocalipse, as quais, nos inspirou, no qual, nos inspiram, a revelação, de Jesus Cristo, essa palavra do Apocalipse, Apocalipse 1, a revelação, de Jesus Cristo, agora, eu falo uma coisa para você, eu não vou explicar, as palavras, eu vou, você também, passar o livro do Apocalipse, principalmente, para você que não tem Bíblia, para você que não tem, a palavra de Deus, entenda, consiga uma palavra de Deus, consiga uma Bíblia, vá em uma igreja, peça uma Bíblia, peça, o pastor vai te dar uma Bíblia, pastor, às vezes, os pastores, tem muitas Bíblias, vá lá e peça a palavra, para você acompanhar, para você entender, e comece, meu amado irmão, minha amada irmã, a orar e a ler o livro do Apocalipse, porque, esse livro, ele fala de coisas, que já aconteceram, e também, de coisas, que irão acontecer, muitas religiões, defesam sua tese, mas minha religião, fala que assim, é a certa, mas não existe, certo, certo é o que Deus nos dá, o que Deus nos inspira, o que Deus nos dá, mas, o que Deus nos dá, não que os outros falam, estudiosos, e como eu falei para você, ninguém entende, as pessoas, falam o livro do Apocalipse, uns fala que, dos quatro cavalheiros, o cavaleiro branco, é Jesus Cristo, e outros falam, que é o anticristo, e como que nós vamos entender, e tantas coisas ali, que fala naquele livro, principalmente na parte, dos quatro cavalheiros, coisas que já aconteceram, coisas certas, então, tem muitas coisas, que as vezes, a pessoa te passa, até errado, mas muitas coisas, a pessoa te passa certa, por isso que você tem que dobrar, os seus joelhos, pedir, a revelação, seja implantada no seu coração, a revelação verdadeira, que é dada, pelo nosso Senhor, e nosso Salvador, Jesus Cristo, então, nos diz assim, no livro do Apocalipse, 1, versículo 1, revelação, de Jesus Cristo, que Deus, lhe deu, Deus deu, para Jesus Cristo, para mostrar, aos seus servos, para quem? Para os seus servos, as pessoas, que aceitaram, o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, que oram, que buscam a Deus, para mostrar, aos seus servos, as coisas, que brevemente, deverão acontecer, as coisas, que vão acontecer, brevemente, está breve, isso aqui, foi escrito, há, mais de dois mil, dois mil anos, atrás, pelo, pelo discípulo amado, do Senhor Jesus Cristo, João, e, brevemente, imagina, já estamos em 2021, anos, logo após, essas escritas, assim, aproximadamente, né, e, enviando, datas certas, a gente não tem, pode ser que, depois de 20 anos, que o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, e foi elevado ao céu, está vivo, ressuscitou, depois de 20 anos, um exemplo, a data certa, a gente não tem, que o apóstolo João, escreveu isso aí, as coisas, que em breve, devem acontecer, e enviadas, pelo seu anjo, o anjo, que Deus enviou, ao João, ao discípulo amado, João, e as notificou, a seu servo, João, o qual testificou, da palavra de Deus, e do testemunho, de Jesus Cristo, de tudo, quanto viu, bem-aventurado, aquele que lê, e bem-aventurados, os que ouvem, as palavras, desta profecia, e guardam, as coisas, que nela, estão escritas, porque, o tempo, está próximo, ó, amado irmão, está vendo, o tempo, está próximo, João, as sete igrejas, que estão na Ásia, graça, a voz, e paz, da parte, daquele que é, que era, e que há de vir, Jesus Cristo, e da, dos sete espíritos, que estão, diante do trono, e da parte, de Jesus Cristo, que, é a fiel testemunha, o primogênito, dos mortos, e o príncipe, dos reis, da terra, aquele, que, nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes, para Deus, seu Pai, e a ele, seja, a glória, e o domínio, pelos séculos, dos séculos, amém, eis que, vem com as nuvens, o Senhor, Jesus Cristo, eis que ele, vem com as nuvens, e todo o olho, verá, até mesmo, aqueles, que, transpassaram, e todas as tribos, da terra, se lamentarão, sobre ele, sim, amém, Senhor, sou, eu, sou, o alfa, e o ômega, assim diz, o Senhor Deus, aquele, que era, que é, e que há de vir, o Todo-Poderoso, eu, João, seu irmão, e vosso companheiro, convosco, na aflição, no reino, e na perseverança, em Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus, João, estava onde? Na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, olha só, é a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado, em espírito, no dia do Senhor, o dia do Senhor, que breve virá, virá o dia do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, prepara o teu coração, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, nós estamos falando, nós estamos te alertando, dizendo para você, que o Senhor Jesus Cristo, virá no seu grande dia, o dia do Senhor, virá, acontecerá, prepara-te, meu amado irmão, eu vi por detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve, escreve no livro, envia, as sete igrejas, a Éfeso, as Esmirna, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, e a Laodiceia, é como se estivesse, enviando essas mensagens, para as nossas igrejas, de hoje, o livro do Apocalipse, não é difícil, você entender, não, meu amado irmão, é um som de Deus, é um som do Espírito Santo, te ilumina, clareia a sua mente, abre os seus olhos, e você vai entender, todas as palavras, que eu falei, não é difícil, para você entender, nós vamos com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus, nós vamos alertar você, eu quero deixar você, preparado, mediante a palavra de Deus, para você preparar, o seu coração, dias difíceis virão, mas, muitas coisas já aconteceram, e muitas coisas acontecerão, a palavra do Senhor nosso Deus, nos diz que, tudo isso que está acontecendo, mas, ainda não é o fim, é Jesus Cristo, confiemos nele, irmão, não tem de medo, não é para você ter medo, é para você, se aproximar de Deus, se aproximar, aceitando o Senhor Jesus Cristo, aceitando o Espírito Santo, aceitando o nosso Deus, para, tomar conta da sua vida, obedecer, suas leis, seus mandamentos, porque Ele nos diz ainda, que não é o fim ainda, ainda não é o fim, quando, acontecer o dia, aquele dia, do Senhor, toda a glória, quando acontecer o dia, tem palavras que dizem, o dia terrível, temível do Senhor, a sua redenção, meu amado irmão, minha amada irmã, está próxima, alegrai-vos, porque a vossa redenção, está próxima, assim diz, a palavra do Senhor, continuando, Apocalipse 1, 12, e voltei-me para ver, quem falava comigo, assim diz, o apóstolo João, e ao voltar, me vi, sete candeeiros, de ouro, e no meio deles, no meio dos candeeiros, um semelhante, ao filho do homem, vestido, de uma roupa, talar, e singido, a altura do peito, com um cinto de ouro, a sua cabeça, e cabelos, eram brancos, como a lã, como a neve, e os seus olhos, como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes, a latão reluzente, que fora refinado, numa fornalha, e a sua voz, como a voz, de muitas águas, tinha ele, na sua destra, sete estrelas, e da sua boca, saía, uma aguda espada, de dois gumes, e o seu rosto, era como o sol, quando resplandece, na sua força, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim, a sua destra, dizendo, temas, não temas, não temas, João, eu sou o primeiro, e o último, e o que, vivo, estou vivo, fui morto, mas, eis que, estou vivo, pelos séculos, dos séculos, e tenho as chaves, da morte, e dos hades, escreve, pois, as coisas, que tem visto, que tenho te mostrado, e as que são, e as que, depois dessas, hão de suceder, depois disso tudo, as coisas, que também, irão acontecer, eis o mistério, das sete estrelas, eis o mistério, das sete estrelas, que vistes, a minha destra, e dos sete, cadeiros, de ouro, as estrelas, são, os anjos, das sete igrejas, e os sete, cadeiros, são, as sete igrejas, meu amado, irmão, minha amada, irmã, servos, do Senhor, nosso Deus, Altíssimo, o Senhor, Ele fala, ao povo, fala ao povo, o povo, às vezes, até não entende, a palavra, mas, para os seus, Ele não fala, em parábolas, não, ao povo, o Senhor, falava, em parábolas, mas, para você, servo de Deus, você que busca, o Senhor, você que ora, você que dobe, o seu joelho, se humilha, na presença, de Deus, chora, aos pés, do Senhor, e pede misericórdia, obedeça, as suas leis, os seus mandamentos, Deus está te protegendo, Deus protege, sua casa, sua vida, sua família, no final, deste, versículo, 17, do Apocalipse 1, o que, que o Senhor diz, eis o mistério, ele está revelando, ele falou, eis o mistério, no começo, mas, aquele já está revelando, eis o mistério, vou revelar, a vocês, o mistério, das sete estrelas, que viste, a minha destra, e um dos, sete, cadeiros de ouro, as estrelas, são os anjos, das sete igrejas, está aí, revelado, as estrelas, são, os sete anjos, das sete igrejas, quem eram os anjos, das sete igrejas, os pastores, os pastores da igreja, e também, ele continua, nos dizendo, as sete, cadeiros, os sete, cadeiros, que vocês, viram, que foi, cadeiros, que clareia, ilumina, clareia a escuridão, a igreja, ela clareia o mundo, ela clareia a escuridão, do mundo, por isso, que a igreja, não tem nada a ver, com o mundo, o mundo, não pode, jamais, entrar na igreja, na realidade, o sete, é o mundo, entrar, mas não com a sua forma, de ser, mas as pessoas, do mundo, entrar para a igreja, sim, se converter, aceitando o Senhor, Jesus Cristo, é o que vai acontecer, pela misericórdia, de Deus, nos fins dos tempos, mas, a igreja, ela jamais, ela pode se misturar, com o mundo, porque Deus, abomina as coisas, que acontecem no mundo, o mundo, jaz no maligno, o mundo é profano, mas, as coisas de Deus, são santas, as coisas de Deus, são santas, os sete candeeiros, de ouro, as estrelas, e também, os anjos, das sete igrejas, e também, os candeeiros, que são, as sete igrejas, víssemos, e o que nós sabemos hoje, o mistério, das sete estrelas, ó, sete estrelas, sete candeeiros, que nos diz a palavra, sete estrelas, são os anjos, da igreja, os pastores, e, as, candeeiros, o que o candeeiro faz, antigamente, o candeeiro, nos tempos de Jesus, também, provavelmente, é aquele vidrinho, que você põe, em querosene, com um pano, vira um pavio, né, você põe fogo, e clareia, era o que tinha, naquele tempo, não tinha energia elétrica, então, justamente, foi usado isso aí, como as estrelas, são os anjos, das sete igrejas, e os candeeiros, das sete igrejas, a igreja, ela clareia, o mundo, a igreja, agora, já, né, eu não queria entrar, nesses detalhes, porque eu estou, no livro do apocalipse, mas, se você ler as notícias, você vê aí, como, o inimigo de Deus, está querendo fazer, então, por isso que você, precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, se fortalecer na palavra, não, vamos ficar pregando, coisinha não, eu sei que a palavra de Deus, ela é vida, é viva, tem que pregar tudo, que tem na Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser pregada toda, mas, vamos pregar, coisas mais fortes, para alertar o povo, precisamos acordar o povo, o povo está dormindo, senão, o povo vai, continuar em pecado, em pecado, todos nós somos pecadores, mas, Deus tem misericórdia, ela abomina o pecado, Ele nos ama, Ele nos ama, Deus nos ama, Ele me ama, Ele ama você, a medida que nós, nos afastamos do pecado, e pedimos ao Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, salva minha vida, meu Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Senhor, assim como, tu morrestes na cruz, para perdoar os meus pecados, me dar a vida, a vida eterna, escrever o nosso nome, no livro da vida, Senhor, não merecemos, mas, a tua palavra, a tua promessa, é vida, é viva, o Senhor, quando Ele fala, acontece, Deus, Ele criou o mundo, através da sua palavra, e aconteceu, mas, na hora de te criar, meu amado irmão, minha amada irmã, na hora de te criar, Ele pôs suas mãos, para criar você, é o amor de Deus, por nós, é o amor de Deus, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, vai ser só isso, tá bom? eu quero agradecer a você, por ter ficado comigo até agora, é o Apocalipse 1, próximo programa, Apocalipse 2, vamos pedir a Deus entendimento, para que nós continuemos, entendendo, a palavra que nós precisamos ouvir, nos nossos dias de hoje, é a palavra do livro do Apocalipse, não tenha medo de ler o livro do Apocalipse, leia, acredite, confie, confie, acredite na palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua casa, muitas coisas no livro do Apocalipse, tem muitas pastores, muitas pessoas pregando, errado, deixando você com medo, viu? é, pregando errado, deixando você com medo, e o Senhor Jesus Cristo diz, não tenha medo, fortaleça-se na palavra de Deus, fortaleça-se, no amor de Cristo Jesus, aceitando como o Senhor e Salvador, na nossa vida, o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso, é Ele que nos defende, Ele que nos dá vida eterna, Ele que nos escreve o nosso nome no livro da vida, Ele que vai nos dar força para suportarmos tudo isso que vai acontecer, jamais imaginaríamos estar passando por esse momento, né, de pestilência, o que está na Bíblia também, é momentos de pestilência, nações contra nações, reino contra reino, fomes, 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 meu amado irmão, minha amada irmã, por isso que eu falo para vocês, vamos ouvir o livro do Apocalipse, não abandone ao Senhor, porque muitas coisas estão acontecendo, não abandone o Evangelho de Cristo, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador da sua vida, nesses dias turbulentos, difíceis, Deus está com você, está te ajudando, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, que te convida para, no próximo programa Apocalipse 2, estarmos continuando, falando e pregando a palavra de Deus, é o que nós precisamos fazer agora, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, até o próximo programa, a paz do Senhor, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor